Olá, 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 qual é que era as porra? Vamos lá, Resident Evil 3 Remake Eu acho que o caminho correto da gameplay é vir pra cá Aí abre aqui e segue a vida Só que, né Eu tenho um monte de item pra cá Itens que não foram pegados E como eu sou eu, vamos pegar, né Deve ser bala de 12 Magno Interessante É só uma coisa que eu não estava no meu plano Eu não tenho espaço no meu inventário Se eu tivesse deixado a mochila que estava aqui Quieta A Jill pegava ela Não sei Acho que eu não vou usar essa arma aqui Duas vidas é bom deixar Essa pistol aqui é muito mais pica do que aquela ali Meio que foda-se o lance da rajada Acho que ela vai ficar com a mão pra sempre Coitado Vamos com a 12 que aqui a guria é brava Ok Ok Vem pra cá Isso parece como o trabalho do Nikolai Deixar no PC Tá faltando alguma coisa pegar aqui Alguma coisa aqui É É É É É É É Interessante Explosivo é melhor Se for seguir os Resident Evil Anteriores Esse aqui realmente é melhor Esse lance da... essa porra aqui tá incomodando O bagulho da Evelyn tá aqui mano Do you get this reference? Tranca simples, tranca simples Acho que aqui tem um cofre Assim Vamos vim pra cá certная Aqui é uma safe room Essa porra eu não vou usar. Não tem como deixar junto. Ah foda-se. É assim não. Depois eu trago. Ah, é sério que os caras decidiram levantar? Tava todo mundo suave, todo mundo tranquilo. Do nada vocês começaram com essas brincadeirinhas. Tá bom se foder. Tá, agora eu tenho que vir pra cá. Eu venho assim, assim e tchon. E o outro... E assim, tchon. E aí eu venho pra cá. Deve ter alguma forma de acessar aquela coisa ali. Ai! Isso da puta, apareceu do nada. Bicho que aparece do nada, foda-se. O que é que tem aqui pra mim? Uma pálvora. Uma pálvora! Todo esse esforço por causa de uma pálvora. uma pálvora. Que quente. Algumas! Algumas! Uma pálvora! Uma pálvora. Um. Deixa eu acabar de pegar os itens Mano, mais munição de magno Eu não preciso mais da gasoa Tá, outra porta Se você achou fácil, bata palmas Se você achou fácil, bata palmas Se você achou fácil pra caralho essa luta Se você achou fácil, bata palmas Eu tô ficando retardado esse par Vou fazer o seguinte Por que uma patata tão longe assim? Eu tenho que squeeze ali Mas eu vou me livrar primeiro do bagulho ali De... Que eu não preciso mais Isso aqui, isso aqui, isso aqui Vamos passar limpa nessa porra Antes de ir pro próximo mapa Eu sou chato, eu sei Mas a minha escola sempre ensinou Itens Tira a bunda da minha cara Levanta Toda gente amarrada A Falcon A falcon A falcon O que que a FPS caiu pra seis Do nada Beleza Pra cá Aí, ó Tudo... Tudo... Plane... É pra cá? É pra cá Tudo... Planejado Peraí Eu tô indo certo Mapa Mapa lido como um bom e velho Tá afobado Tá afobado, irmão? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Era só isso Achei que todos os funcionários da Umbrella entravam pelo esgoto Por que eu tô procurando item? Se eu já vi que não tem mais Uma calma e tranquilidade Essa plataforma é meu... Grande, né? Tá, não apareceu não Achei que ia aparecer algum bicho aqui Me caceta na porrada Essa é uma pergunta muito boa, Dio Como é que ninguém nunca percebeu uma porta Que se tu entrasse tu parava na puta Que pareu da casa do caralho Não Tipo... Abriu uma porta ali aí tu... Pá! Elevador gigantesco Aí tu vai de novo Chega aqui, tá ligado? Às vezes os caras são burros, sabe? Ou o cara só é tipo... Mano... É meu emprego... Quero vim saber... Não vou mexer muito... Não vou mexer muito... Não vou mexer muito... Identificamos o problema na caixa de forças que sofre sobrecarga e queima o fusível sob o uso para dobrar Não sei o que significa isso... Não sei o que significa isso... Ah não, pera... Ai o cofre tinha que pegar com o Carlos... O que tinha no cofre era inútil, tá ligado? Era inútil... Não ia servir de nada... Ah... Porra... Não... Tá de boa... Relaxa... Era inútil... Não ia servir de nada... Não ia servir de nada... Eu vou jogar mais com o Carlos... Tá tudo bem... Eu acho que não ia jogar mais com o Carlos... Deixa assim... Acho que eu acabei de salvar... É... Trocado... Tá que pariu, vamo lá. Bom, eu não preciso. Mas eu acho que eu vou levar algumas munições. Ah, eu não tenho munição. Então vamo na sorte. Eu acho que vai começar a vir bicho pra caralho. Olha aí quem caiu. Nicolai. Não é que... Tem que ir aqui... Algum lugar... Eu tenho que admitir, eu respeito seu tenacidade. Mas eu tenho medo que nosso jogo terminará aqui. Você acha que isso está terminando? Eu ouvi um barulho. Ah! Minha câmera... Minha câmera não. Minha mira é uma merda. Ok. Tá, beleza. Eu já sentei. Por que essa porra não mais não? Não consigo subir. Essa merda aqui provavelmente não vai funcionar. Como é que tá funcionado? Tá sem luz. Será que esse vermelho é para a área inteira? Aí é fogo. Vou ter que ser outra procura. Nem sei o que eu peguei, mas eu peguei. Ah, é vermelho, é alguma coisa. Tá. Peguei um. Eu vou ter que confiar que eu peguei tudo. Não... Não! Não! Puta da puta! Tá... Eu provavelmente vou poder subir essa porta aqui... Tá bom, acho que eu já entendi que é pra cá... Oh, a dead end! Agora, espere! Tá, pelo menos isso, aparece no mapa qual é o lugar que eu esqueci alguma coisa... ... ... ... ... ... ... Até o jogo sabe. Opa! Aqui não é o mesmo lugar? Bom, eu consegui um fusível zero. Acho que eu tenho uma erva verde aqui, né? Tá ótimo já. Eu sei que tem essa... Muito interessante. Aqui eu acho que eu envelheci que nem leite, era só ter ido pelo bagulho certinho. Ah não, pera. Aqui eu dei só a volta. Aí, gote. Nossa, fiz tudo certo. Espingarda. Aí eu envelheci. E aí pra cá. Outros. Nada. Porém, se eu apertar isso aqui... Sabe aquilo aí? Esse aqui eu não tava lá. É, porra. Fiz engenharia, velho. Não sei o que eu quero falar. Pobra grande. Minha vida tá com uma coisa estranha. Estou achando que sobre esse aqui eu vou fazer bastante. No vile. E aí, vai para lá? O que é isso? Eu não fiz bosta, não? Matei Peguei o fuzil O que a pálvora de qualidade faz, né? Eu não sei... Ah, mano, quer saber? Foda-se... Juntei Aí, planejado Tá tudo feio Lá eu acho que eu não esqueci nada Mas checar não vai me matar Esqueci nada Uau Falta mais um fuzil Onde é que tá esse fuzil? Acho que eu sei... Cadê? Deixa eu botar esse fuzil Deixa eu botar esse fuzil Aqui Pega uma água vermelha Tem palas Não vai ter como fazer Pálvora de qualidade que o explosivo vai ter Acho que duas pálvora de qualidade Quase munição de doze... Opa! Pfff! O que isso daqui vai vazia? Eu devia ter lido essa porcaria Manoel de pálvoras Pálvora e pálvora de qualidade Mas não foi o que eu fiz? Peguei uma pálvora e uma pálvora de qualidade Juntei e deu essa daqui Aí eu peguei uma pálvora Uma pálvora normal Foda-se Vai ficar assim Bom, o tempo do vídeo acabou Mas... Eu acho que eu consegui ali rapidinho Aí, rapidinho Onde está aqui? Onde está aqui? É isso? Ok, aqui está Em algum lugar eu não peguei alguma coisa Ah, mano... Não faz isso... Bom... Eu vou salvar... Eu vou me livrar dessa pálvora... Ah... O que eu combinei da outra vez, velho? Enfim... Bom... É isso... Próximo vídeo... Eu continuo... Eu já estou com mais safe do que o bagulho... Espera aí... Quando foi a última vez que eu joguei isso? 23... Caralho... É isso aí... Próximo vídeo... Eu vou continuar daqui... Eu não consigo olhar para frente... É por causa da câmera... Da... Da... Aí... Agora dá... Próximo vídeo... Eu vou achar que... Caralho... Que faltou aqui... Porque tem alguma coisa faltando ainda... Porque, né... Está tudo vermelho... Deve ter alguma erva vermelha... Alguma coisa tipo... Nessa escada... Que eu não peguei... Mas é isso aí... Próximo vídeo eu vejo... Deixa eu pegar um ângulo foda aqui... Achei esse ângulo foda... Valeu para todo mundo que está assistindo... Valeu... Tamo junto... É nóis... E até o próximo vídeo... Falou... E deixa o like... Tá cansada, né... Daqui a pouco acaba...